É isso aí galera, muito feliz em apresentar para vocês a nova sessão do site Que a gente vai comentar os discos dos anos 80 Na verdade a sessão já existe há algum tempo, desde 96 quando foi criado o site Há 19 anos atrás, e o primeiro disco comentado foi Substance do New York Só que agora nós vamos fazer uma versão um pouco mais dinâmica por vídeo A gente vai comentar vários álbuns dos anos 80 Provavelmente todos esses álbuns que estão aqui nessa coleção particular Que eu curto muito os anos 80, vocês sabem que eu gosto muito de vinil Então vamos comentar alguns vinis que fizeram história nos anos 80 E o primeiro foi, que a gente escolheu, é o mais difícil Realmente escolhemos o mais difícil porque é o mais idolatrado da década E sempre tem fãs que gostam mais do primeiro álbum ou do segundo álbum Esse álbum aqui é um álbum duplo do New York, o Substance E tem gente que gosta mais do primeiro álbum ou do segundo álbum duplo Vamos comentar os dois aprofundadamente, vamos lá Primeiro começando com Ceremony, que foi uma música escrita ainda na época do Jolly Vigie E foi gravada pelo New Order, que é a primeira música que abre o álbum Substance Essa música foi muito tocada no Brasil, principalmente num programa de skate que existia na época O Grito da Rua, que já começou a criar a legião de fãs do New Order no Brasil Aí depois temos Everything's Gonna Green, que é a segunda música do álbum E a terceira é Tentation, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso Tentation, inclusive tem essa capa aqui O New Order até o Substance Todas as capas do New Order não vinham com o nome da banda Você pode reparar que não tem o nome da banda, não tem foto da banda Eles não gostavam de colocar foto, nem nome E nem do lado tem, que alguns álbuns tem Aqui não tem, no New Order não colocava o nome em lugar nenhum Era realmente feito pra fãs dos anos 80 E logo depois disso, eles lançaram o single mais vendido da história da música Que foi esse Blue Monday, a genialidade do New Order A gente pode ver nessa capa Que era pra representar exatamente essa música eletrônica que tava surgindo Era o futuro da música Eles fizeram exatamente um disquete Quem lembra? Era um disquete nos anos 80 Disquete de 5 e 1 quarto, na verdade esse de 12 polegadas Que era o single que vem em formato do disquete Genialidade Acabou se tornando o single mais vendido da história Mesmo não tendo o nome da banda Pra dizer que não tem, tem o nome em código de cores Aqui escrito New Order Blue Monday Mas é uma coisa que a gente não sabia na época, né? Vamos descobrir muito tempo depois E a quarta música do álbum, a primeira, do lado B do primeiro disco Logo depois tem Confusion Que eles contrataram Arthur Baker pra fazer a versão Arthur Baker que era um cara muito conhecido naquele momento, né? Que tava fazendo várias novidades da música E depois Thieves Like Us Nesse primeiro álbum, a gente destaca porque Na verdade o Substance, ele teve 7, 8 músicas tocadas em todas as pistas de São Paulo Algumas pistas chegavam a tocar 9 e 10 músicas Que são Thieves Like Us, Ceremony, que estão nesse álbum E Blue Monday, obviamente, tocava em todas as pistas de São Paulo da época Em todas as rádios também o New Order conseguiu uma revolução nas rádios, né? Porque naquele momento as gravadoras independentes New Order era um gravador independente Não pagava pra tocar em rádio E no Brasil, desde aquela época e até hoje Muita coisa que toca em rádio são pagas pra tocar E como o New Order fazia muito sucesso nas pistas Todas as casas noturnas tocavam 7, 8 músicas As rádios tiveram que aderir a isso Tiveram que começar a tocar Porque as pessoas queriam ouvir as músicas Embora tocassem as versões originais do Substance Eram as versões 12 Todos os DJs amavam esse álbum Exatamente porque você tem que levar Quando o DJ vai tocar com o vinil, né? Na época a gente já tocava assim Tinha que levar 80, 100 singles Bento do Drummond Case E era pesado O vinil é bem maior do que o CD Então dava muito mais trabalho E de repente você tem um disco Que tinha 8 músicas que você podia tocar numa noite Facilitava demais o trabalho dos DJs Então todos amavam esse álbum Substance do New Order Que foi o álbum mais tocado nas pistas E a galera foi cada vez curtindo Cada vez mais Tanto que o New Order fez os grandes shows deles aqui Foram 4 shows em São Paulo seguidos 4 dias seguidos aqui em São Paulo Na época em 88 Que ainda estava no auge do sucesso Aí vamos começar um pouquinho Do segundo álbum desse disco O segundo álbum começa com Perfect Kiss Que foi um dos grandes sucessos de Low Life Do álbum Low Life E que está aqui na versão 12 polegadas Que é a versão que tocava em todas as casas de São Paulo na época Mas eu não posso nem deixar de tocar no autobahn toda semana Se eu não tocar vai aparecer lá um bilhetinho escrito Ó, você esqueceu de tocar Perfect Kiss E claro que eu vou tocar porque realmente é uma das melhores músicas dos anos 80 Agora depois de Perfect Kiss vai ter Subculture Que também é do Low Life Numa versão Extended Version Aqui deve ter uns 4 minutos e 50 Um pouco diferente do álbum Mas também não é a versão 12 original Que tem lá os seus 6 minutos e meio É uma versão adaptada para caber no álbum do Vinil de Substance Se fosse em CD já teria uma versão um pouco maior E logo depois dessa tem Show Shock Que foi, como todo mundo lembra O tema do filme agora de causa da Shocking Que é do John Hughes O cara que apresentou muita coisa nos Estados Unidos Trazendo as bandas inglesas Com New Order, com Smith Colocando Simple Minds Várias bandas que ele começou a introduzir No meio de Hollywood E aí, claro, a partir dele começou a tocar Todos os filmes que tinha pista de dança Tocavam New Order Bom, aí vamos para o lado B do segundo álbum Que tem Bizarre Love Triangle Que é o grande sucesso do New Order no Brasil Embora Blue Monday seja o maior sucesso do New Order mundial Que seja o single mais indignado da história da música No Brasil Ela foi o segundo maior sucesso Mas com certeza Bizarre Love Triangle estourou muito mais E estourou inclusive com a versão 12 Porque na época As sábios tocavam a versão original E as versões 12 ficavam restritas Apenas as pistas de dança Ou alguém que conseguia Aquele remix raro Ou pedia para o DJ gravar uma fita E quando surgiu o Substance Acabou todo mundo tendo acesso A essa versão Que é a versão que está no álbum E que as sábios acabaram tocando também Tiveram que se adaptar E tocar uma versão longa Que atrapalhava Raro gosta de tocar a versão de 3, 4 minutos Para poder ter mais comercial Mas eles acabavam tocando Essa versão de 7 minutos Que é o que o público mais gostava Logo depois tem State of the Nation Que também foi lançado um pouco Depois de Bizarre Love Triangle E para fechar esse álbum maravilhoso Tem True Faith Que tem duas capas A primeira capa de True Faith É essa aqui Com a folhinha Que todo mundo conhece Só que depois a gente acabou Conseguindo essa raridade Que é a versão remix Do 12 de True Faith Que vem inclusive Com escrito True Faith E 963 Que é o lado B da música Fazendo uma referência Do que era o próprio álbum O Substance Da época Que já estava Opa Cadê o Substance Que está aqui Está do meu lado Aqui o Substance Eles fizeram Uma reprodução Do que seria O Substance Nessa versão de True Faith Maravilhoso Disco mais que indicado Para todo fã dos anos 80 Ouvir de ponta a ponta E tem em casa Existe ainda Para comprar Alguns cebos O vinil Ou o CD O CD está fora de catálogo Infelizmente Há muitos anos Já saiu fora de catálogo Aqui no Brasil Mas dá para importar Ou realmente Comprar alguns cebos Que tem ainda No centro de São Paulo Você encontra o vinil Ou o CD Bom Esse foi o primeiro Disco que a gente está comentando Aqui Na nova sessão Do Autobahn Sessão em vídeo Dos melhores discos Dos anos 80 Abrimos com o Substance Mas vamos acabar comentando Todos esses em breve Bom galera Vejo vocês então No sábado Na festa Autobahn E no próximo programa Aqui na próxima chamadinha Drops do Autobahn Dos melhores discos Dos anos 80 Até lá